Os Minissauros, Episódio 3 Ai meu Deus do céu, estamos presos! Nós não conseguimos sair! Não! A minha bolsa! Eu preciso pegá-la! Ah! Minha bolsa! Vou pegá-la! Hã? O que é isso? O que será que é isso? Ei, Jonathan! Vem logo! Ou você quer se atrasar de novo? Ah, desculpa! Já estou indo! Ufa! Essa foi por pouco! É verdade! Ei, por que vocês estão tão atrasados? Nós estávamos todos preocupados com vocês! Ah, desculpa! 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 É que uma bolsa de um humano caiu em cima de nós! Sorte que ele buscou novamente! Um humano que deixou sua bolsa quer dentro do esgoto! Ai, ai! Eu acho que a gente tem que tampar mesmo aquela grade! Me desculpa, senhor! Não é culpa sua! Agora, vamos dormir! Boa noite, minha pequena salamandra! Mas que linda manhã! Bora acordar, cambada! Vamos logo, cambada! Sem preguiça! Estamos quase chegando, gente! E... Hã? Quem fez isso com a nossa base? Deixa que eu abro, senhor! Obrigado! Hã? Um bebê? Um bebê? Um bebê?